Direto da redação O Supremo Tribunal Federal julgou o primeiro réu, ou começou o julgamento, o primeiro réu dos atos golpistas de 8 de janeiro. E você vai acompanhar agora as informações da reportagem de Gabriel Brum. O primeiro réu dos atos golpistas de 8 de janeiro começou a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Aécio Lúcio Costa Pereira, morador de Diadema, em São Paulo, foi preso em flagrante no plenário do Senado. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, pediu a condenação dele. Disse que Aécio Lúcio se associou à multidão antidemocrática que fez as depredações de forma conjunta. Por isso, não seria necessário determinar exatamente qual item ele quebrou. Preparado para as consequências da ação violenta, Aécio foi flagrado com um pano xadrez em volta ao pescoço, certamente utilizado para amenizar os efeitos dos instrumentos policiais de contenção a distúrbios civis. Assim, sob ejam provas de que Aécio invadiu o Congresso Nacional, tendo sido preso no plenário do Senado Federal, agindo de forma ousada e em desprestígio aos poderes instituídos, se vangloriou de suas ações. Já o advogado Sebastião Coelho da Silva contestou a competência do STF para conduzir o julgamento. Ele disse ainda que a denúncia não individualizou a conduta e não deixa claro exatamente o que Aécio fez. O Ministério Público, no seu entender, tem os dados que colocam o Aécio dentro deste processo como membro de uma organização criminosa, cuja missão era executar. Então, ele tinha uma missão específica. Se ele tinha uma missão específica, caberia ao Ministério Público da Tavenha dizer que a missão do Aécio foi esta. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, negou o pedido de incompetência feito pela defesa, ponto que já havia sido avaliado várias vezes antes pelo Supremo. Ainda lembrou a gravidade do caso. Às vezes, o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então, as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Além de Aécio Lúcio, Tiago de Assis Matar, Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro são os primeiros a serem julgados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Vamos entender essa divergência que está dando no julgamento. O julgamento está sendo realizado pelo Supremo porque o Supremo entende o seguinte, houve uma tentativa de golpe de Estado, foi um atentado terrorista, foi uma turba completamente organizada que invadiu a sede dos três poderes. Então, pela gravidade, o que se arguiu ali foi o que está previsto na Constituição Federal. Então, o julgamento passa a ser responsabilidade do Supremo Tribunal Federal nesse caso aí. Mas o que o advogado de defesa argumenta, e essa é a discussão, é o seguinte, que essa pena tem que ser individualizada porque o réu que foi ontem a julgamento, ele não tem como, não foi tipificado que tipo de crime, não individualizou o crime que ele cometeu, mas ele está no conjunto da obra e que, na verdade, a pena deve ser individualizada, dizendo o que cada um fez. O julgamento não pode, não é competência do Supremo Tribunal Federal e esse julgamento caberia ao juizado em primeira instância. Então, essa é a discussão e o Supremo entende que não, que o julgamento cabe ao Supremo Tribunal Federal. E o que o Alexandre de Moraes, ele argumentou ali, ele falou com todas as letras, é o seguinte, que foi ressaltar e destacar a gravidade. Ele disse que aquele ato ali não foi um passeio ao shopping center, não foi ali um passeio à Disney, palavras dele, né? Mas que as pessoas estavam armadas, elas depredaram a sede dos três poderes, elas sentaram na cadeira ali do presidente, convocaram, ele repete palavrões que as pessoas, elas gravaram, colocaram em rede social. E o que o Supremo está argumentando até aqui é que há nesse negócio todo um planejamento que foi iniciado, que isso aí foi, na verdade, o ato extremo programado, mas que foi iniciado por atos anteriores, fechamento de rodovias, espalha, viralização de fake news, dúvidas contra urna eletrônica, atos do próprio governo Jair Bolsonaro na ocasião para motivar as pessoas a chegar a esse ato, concentração das pessoas em frente aos quartéis do exército no pós-eleição, que tudo isso aí significou ato preparatório para uma tentativa de golpe de Estado que foi perpetrada aí nesse dia, no dia 8 de janeiro. Então essa é a discussão que está nesse momento se estabelecendo e há um debate sobre a matéria constitucional. Então essa é a dúvida. Se o caso aí, o réu, ele deveria ser julgado, porque foi julgado um réu. Tem várias pessoas que vão ao julgamento. É se ele deveria estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal ou se esse processo ele deveria ser iniciado, se arrastar em primeira instância, depois em segunda instância, até chegar a uma outra fase. E esse julgamento começou hoje, ele deve continuar hoje e foi apenas repetindo aqui o julgamento do primeiro réu. São vários. Mas vamos aqui dar uma desdobrada nessa reportagem aqui, porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele votou ontem pela condenação desse réu no ato golpista e a pena que ele defendeu é de 17 anos de prisão, de reclusão. Vamos à reportagem. O primeiro dos quatro réus é Aécio Lúcio Costa Pereira. Ele é acusado de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável, além de deterioração de patrimônio tombado. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Aécio Pereira foi preso pela polícia legislativa no plenário do Senado. No julgamento, hoje, o advogado do réu, Sebastião Coelho, afirmou que o processo é político e que o STF seria ilegítimo para analisar o caso. Esta corte, os senhores hão de refletir que não é razoável trazer este julgamento para dentro deste tribunal. Ninguém discute que houve depredação do patrimônio público, ninguém discute que houve violência para quebrar vidraças, entrar nos prédios públicos, mas cada um lhe é dado, a cada um, o julgamento conforme a medida da sua participação. Já o subprocurador-geral da República defendeu que os atos criminosos foram cometidos em grupo. ...praticados por multidão, por uma turba que, mediante atos violentos, danificaram o patrimônio público, vandalizando-os com o fim de consumar a ruptura do Estado democrático de direitos. O ministro Alexandre de Moraes refutou os argumentos da defesa e reforçou a competência do Supremo para julgar os casos. Todas as decisões são colegiadas do plenário do Supremo Tribunal Federal, garantindo assim o devido processo legal, com seus corolários, ampla defesa e o contraditório, no âmbito da proteção do direito de liberdade de todos os réus. Então, afasto, por evidente existência de conexão entre as condutas atribuídas ao réu, Aécio Lúcio Costa Pereira e os demais investigados, afasto novamente, aqui seria, então, presidente, a milésima, trezentésima, mil trezentos e quarenta e seis vezes nós estamos afastando a incompetência. Além de Aécio Pereira, também estão previstos os julgamentos de Tiago de Assis Matar, Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro. A Procuradoria Geral, inclusive, pede que o STF imponha aos denunciados o ressarcimento de cem milhões de reais por danos morais e materiais. Essa aí é outra divergência que se estabelece ali, o Ministério Público também argumenta isso, ele disse que ele não pode individualizar responsabilidades, não pode chegar ali, condenar, julgar cada um dos réus, acusar cada um deles, porque foi muita gente, foi uma turba, não foi apenas uma figura, foram várias. E o que o desembargador também argumenta é que não caberia ao Supremo julgar, porque todo mundo reconhece ali o seguinte, que houve depredação, que foi um ato criminoso, que foi um ato ilegítimo, a divergência está no seguinte, é na individualização, se o Supremo Tribunal tem legitimidade para julgar, isso caberia a um juiz de primeira instância. O Supremo entende que é a atribuição do Supremo, pelo menos a maior parte dos ministros tem entendido assim, porque se tratou de uma tentativa de golpe de Estado. E essa situação envolvendo golpe de Estado diante da Constituição é responsabilidade do Supremo julgar. E não foi um ato assim individualizado, foi ali um ato orquestrado, como a gente já explicou aqui. Então essa é a divergência. Agora ninguém ali discorda o seguinte, que foi um ato criminoso, que houve depredação, e pedem até indenização, que essas pessoas sejam cobradas, que elas façam ressarcimento aos danos causados aos prédios públicos, aos prejuízos causados aos prédios públicos. O advogado de defesa, que você acabou de ver aí, agora na tela, que fez a defesa, aí você vê agora o ministro Alexandre de Moraes, que votou pela condenação, pela imputação da pena, de 17 anos de reclusão para o primeiro réu. Mas o advogado de defesa dos réus, ele é um desembargador aposentado. E durante o período em que ele foi desembargador, ele anunciou o pedido de aposentadoria dele, se dizendo decepcionado com a justiça, com o Supremo Tribunal Federal. E agora, como advogado de defesa, ele, na tribuna, ele foi duro, ele fez um discurso duro contra os ministros, contra a própria corte, contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas o CNJ iniciou um processo, ou pelo menos anunciou a abertura de um processo, que vai apurar o seguinte, a conduta, o envolvimento de alguns magistrados com atos preparatórios para o 8 de janeiro, ou a participação de alguns magistrados, juízes, desembargadores, nesses atos denominados de golpistas. E essa reclamação contra o desembargador gerou até um protesto dele na tribuna. Ele disse que ele é um homem doente, ele é um homem aposentado, ele não tem muito o que perder, mas que ele estaria abrindo os dados dele, o sigilo fiscal dele, o sigilo telefônico, espontaneamente, que ele não tem medo. Mas aí me surge aqui, assim, a primeira coisa que vem, sabe aquele insight? É o seguinte, se o juiz, se o desembargador, se ele manteve contato, se ele manteve diálogo com essas pessoas no período antes do 8 de janeiro, e dependendo do que conversou, do que se falou, poderá estar encrencado. Vai ser uma encrenca, assim, descomunal. Ainda que ele seja hoje um desembargador aposentado. Eu não sei se tem, não sei se foi feito contato, ele é advogado, ele diz ali que ele, inclusive, alguns policiais militares que estão presos por envolvimento nesses atos golpistas, foram alunos dele em cursos preparatórios. Ele fala isso num áudio, num vídeo aqui, aí na tribuna, falou ontem na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos conferir aqui na reportagem aqui sobre essa, conferir essa decisão do Conselho Nacional de Justiça sobre essa investigação que vai apurar envolvimento de magistrados. Vamos à reportagem. O Conselho Nacional de Justiça abriu uma reclamação disciplinar com quebra de sigilo bancário contra o desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, a pedido da Corregedoria Nacional de Justiça. Existe suspeita de que ele teria se envolvido com as manifestações golpistas. Sebastião Coelho é o advogado de Aécio Lúcio Pereira, primeiro réu a ser julgado nesta quarta-feira pelos atos golpistas. Durante o tempo para sustentação do caso no Supremo Tribunal Federal, Sebastião disse que estava sendo intimidado e que iria entregar os dados bancários. Digo à Vossa Excelência, Ministro Salomão, que Vossa Excelência tentou me intimidar, mas não intimida. Isso é tranquilo. Vou disponibilizar ainda hoje, Senhora Ministra, a Vossa Excelência, a Presidenta do Conselho Nacional de Justiça, minha declaração do Imposto de Renda e meus extratos bancários. Não só para o Corregedor, antes do prazo que ele me determinou, eu farei para a imprensa, porque eu não tenho nada a esconder. Em agosto do ano passado, quando estava no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, ele criticou o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal ao anunciar a aposentadoria. Ainda esteve presente em manifestação golpista em que defendeu a prisão de Moraes e numa audiência no Senado Federal em novembro do ano passado, defendeu a intervenção militar no país. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.